Olá, gente! Como vocês estão? Não reparem as caixas, porque ainda preciso arrumar o quarto de visita, né? Ainda preciso comprar uma estante pra cá, pra finalmente tirar os livros da caixa e organizar aqui melhor. Mas, enquanto isso não é possível, vocês vão ficar aí com esse cenáriozinho de caixas. Mas, bora pro vídeo de hoje que eu quero falar sobre esse livro aqui, que é o livro Contentamento. Então, vamos lá? Me diz aí como você tá, pra você que não me conhece. Meu nome é Milena e seja muito bem-vinda ao meu canal. Roda a vinheta, produção! Gente, esse livro aqui, aqui na igreja, né? Tem uma mentoria, um culto por mês que chama Filhas. E aí, nesse culto tem as mentoras, né? A gente tem uma palavra e no final a gente se reúne em grupo pra falar um pouco e comentar, né? Sobre aquela palavra. E todo o... Nesse ano, né? Eu não sei se é nesse ano ou nesse semestre, né? Porque eu tô na igreja nova. Mas, a gente tá estudando esse livro, Contentamento, da Nancy Wilson. Acho que é assim que fala. Então, assim que eu vim pra cá, né? Que eu fui no Filhas, que eu soube que era isso, uma amiga me deu esse livro. E eu já terminei de ler esse livro, Contentamento, e a gente tem estudado ele no Filhas, né? Inclusive, esse mês tem, eu tô animada, porque é um ambiente muito legal, sabe? Pra mulheres, muito construtivo. É muito bom. Mas, bora falar do livro. O que que eu achei, né? No início, confesso pra vocês que eu tava achando o livro meio fraco. Por quê? Porque, no início, ela fala muito sobre a questão de você se contentar com o que você tem hoje, né? Não reclamar, procurar tirar a insatisfação da sua vida, se contentar com aquilo que você tem hoje. Ela fala sobre isso. E por que que eu tava achando um pouco fraco, né? Porque eu acho que essa linha do contentamento, ela é uma linha muito tênue da gente ficar conformado, sabe? E estagnado, né? O contentamento, ele não é esse lugar de estagnação, né? De esse lugar que a gente para e fala assim, ah, não, isso aqui tá bom, tô contentando com isso. Sendo que a gente pode melhorar. Pode melhorar como pessoa, a gente pode melhorar a nossa saúde, a gente pode melhorar o nosso conhecimento. E quando a gente trava, né? Se apoiando ali num contentamento, eu acho que isso é perigoso. Então, no início, ela fala um pouco sobre essa questão de você estar satisfeito, né? Se contentar da forma como você está. E eu não tava gostando muito. Mas, depois, ela começa a destrinchar um pouco mais a palavra contentamento, falar sobre o que é o descontentamento. E aí, o livro começa a ficar muito bom, ao meu ver, né? Por isso que eu dou ele um 8 de 10. Porque é um livro que é muito bom, vale a pena a temática. Mas, eu gostei, né? Mas, gosto de livros mais profundos. Ou que já chega batendo de uma vez. E esse aqui, ele faz uma construção. Mas, eu entendo essa construção, né? Eu tava até conversando com uma amiga. Porque o livro é assim, contentamento. Um estudo para mulheres de todas as idades. E muitas mulheres, né? São um pouco reclamonas, né? Muitas mulheres olham muito a outra. Se comparam muito, né? Então, se tratando que é um livro para mulheres. E conhecendo a natureza feminina, né? Porque eu sou mulher. Eu entendo, né? E até conversando com uma amiga. Eu entendo porque que o livro faz essa construção. Né? Embora eu possa ter achado meio assim. Eu acho que é um livro muito bom, tá? Só quero ressaltar isso. É um livro muito bom. E eu gostei muito do capítulo 5, em especial. No capítulo 3, ela fala um pouco sobre o que é o descontentamento. E no capítulo 5 e o 6, que eu gostei muito. Ela vai falar sobre a nossa mente, né? Como que a nossa mente, ela é uma... Ela pode ser um gatilho para a nossa insatisfação. Ou para o nosso contentamento. E aí ela fala como a gente precisa pensar como Cristo pensou. E levar os nossos pensamentos a contentar, né? A levar o nosso pensamento nesse lugar de contentamento. Independente da circunstância, da situação que nós vemos, né? Daquilo que nós olhamos. E aí no capítulo 6, fala um pouco da inveja. Aqui também a inveja não é muito falado no meio cristão, muitas vezes, né? Porque nós entendemos que isso é um pecado. Mas muitas vezes, né? A nossa insatisfação é movida pela inveja. Então, esses capítulos marcaram muito. Eu achei muito bom esses capítulos. Porque ela vem falando justamente da gente vigiar a nossa mente. E olhar a motivação do nosso coração. Para ter aquela insatisfação. E esse é um ponto que eu acho muito importante. Porque eu acho que o contentamento, e ela fala isso no livro, é de dentro para fora. Não é algo que você está vivendo aqui fora que vai falar se você está contente ou não. Mas é como você está vivendo aqui dentro que determina se você está contente ou não. O seu contentamento é baseado na sua relação dentro de você. Em especial, a sua relação com Deus e com as questões que estão acontecendo dentro. E aí nós colocamos esse contentamento para fora. Ou colocamos a insatisfação para fora. Em geral, né? A grande motivação da nossa insatisfação, das nossas inquietações, é a inveja. Por isso que eu gostei muito disso. E aí tem um trecho de livro que eu queria ler para vocês aqui, que eu achei sensacional. Que fala assim, O contentamento é confortante. O descontentamento causa inquietação. O descontentamento é incômodo. O contentamento cuida dos outros. O descontentamento busca agradar somente a si mesmo. O contentamento é agradecido. O descontentamento se recusa a agradecer. O descontentamento conta as bênçãos que tem. O descontentamento murmura suas queixas. O contentamento é alegre. O descontentamento faz cara feio. O contentamento sofre a pena. O descontentamento aponta os erros. O contentamento é generoso. O descontentamento não compartilha. O contentamento é decidido. O descontentamento é incansável. E eu gostei muito dessa parte. Porque quando a gente pensa nesse contentamento, né? E a motivação do nosso descontentamento, né? Se a gente está com inquietações, né? Se nós não estamos conseguindo agradecer por aquilo que temos. Se nós não estamos conseguindo olhar com bons olhos tal situação, seja ela boa ou ruim, né? Porque não é porque você está numa situação vivendo algo bom que você está contentando com aquilo. Às vezes você está realizando um sonho na sua vida e está descontente. Porque a motivação do seu coração, a motivação da sua mente, ela não está naquilo em Deus e naquilo que Ele está te proporcionando. E sim na inveja, na comparação, na reclamação, né? Então, esse livro é muito interessante para a gente olhar a nossa perspectiva, né? Como nós estamos olhando as diversas coisas que estamos vivendo. Sejam elas coisas boas ou sejam elas coisas ruins. Porque é mais natural nós estarmos descontentes vivendo algo ruim. Mas quando ela fala sobre contentamento, ela fala também de nós estarmos vivendo coisas boas, mas o nosso coração ainda está descontente. Porque nós não estamos conseguindo nos satisfazer naquilo que estamos vivendo, né? Eu acho que vocês estão me entendendo, né? Então, assim, eu gostei muito do livro. Achei que ele vai por um caminho muito legal, né? Ali do capítulo 5 para frente. Ele tem... deixa eu ver quantos capítulos ele tem. Ele tem 11 capítulos. Do capítulo 5 para frente, eu acho que o livro dá uma guinada, sim. E faz com que a gente venha olhar o nosso coração, né? Venha sondar o nosso coração e venha ver como eu estou hoje, né? Em relação ao meu trabalho. Como eu estou hoje em relação aos meus estudos. Como eu estou hoje em relação à situação que eu estou vivendo na minha vida. Eu estou contente? Ou eu estou... É... Acomodado? Ou eu estou descontente? Mas não era isso que eu pedi a Deus? E por que, então, eu estou descontente? Se eu pedi isso a Deus? Será que a motivação desse descontentamento não é a inveja ou a comparação? Ou será que eu estou com o meu coração no dinheiro, né? Quando eu cheguei nesse lugar, eu pensei. Então, esse livro faz a gente ponderar ali e entender as motivações do nosso coração. Eu até partilhei lá com as meninas do meu grupo, no Último Filhas. Que o contentamento, eu penso que ele é muito mais, de fato, sobre o que a gente está por dentro, né? Do que da situação que a gente vive por fora. Porque isso tem... O contentamento tem muito a ver do nosso relacionamento com Jesus. E nós contentarmos que ele é suficiente. Porque se Cristo é suficiente na nossa vida, a gente entende que aquilo que a gente não tem, a gente não precisa. Porque Cristo é suficiente. E se nós precisássemos, ele traria a nós. Porque ele supre todas as nossas necessidades. Isso é a palavra de Deus. Então, quando nós cremos e entendemos que a nossa fé, a nossa vida está firmada na palavra de Deus. A palavra de Deus não é mentirosa. Deus, ele não fala mentira. A palavra dele é verdadeira. Então, quando eu tenho esse entendimento, né? De que a palavra dele é verdadeira. Quando eu tenho esse entendimento de quem eu sou nele. De que ele é suficiente. Eu sei que o que eu preciso, ele vai prover. E se eu não tenho, é porque eu não preciso. Porque o Senhor é suficiente naquele momento. Ou ele vai prover de outras formas. E aí, eu quero dar um pequeno testemunho sobre isso que eu estou falando. Para você entender um pouco mais sobre contentamento. E sobre esse relacionamento com Jesus. De entender que ele é suficiente. Vocês sabem, né? Nós nos mudamos para São Bernardo. E no final de março, né? A gente tinha um dinheiro guardado. E aí, nós pagamos o aluguel de abril. E ficamos zerados, né? E aí, eu e o Saulo, a gente olhou um para o outro e falou. E agora? Mas, a gente orou e falou. Deus, se o Senhor nos trouxe aqui. O Senhor vai suprir. E a gente tem essa confiança. De que a sua palavra não mente. E Mateus 6, 25 a 34. Quatro dias para nós não nos preocuparmos e não andarmos ansiosos com coisa alguma. Quanto ao que comer, quanto ao que vestir. Porque o Senhor supre as nossas necessidades. E é isso. Nós oramos e criamos confiantes que Deus faria. Quando foi primeiro de abril, o Saulo foi empregado, né? O Saulo está empregado. Ele conseguiu emprego. Ele está trabalhando. E Deus se mostrou fiel mais uma vez. Isso porque ele cumpre aquilo que ele disse. E isso nos faz ficar satisfeitos nele, sabe? Porque eu poderia estar descontente de estar aqui. Eu poderia ter falado, Deus, o Senhor nos trouxe até aqui. Agora a gente não tem dinheiro. Deus, o que a gente vai fazer? Mas, estar nele me fez ficar em paz. Contente de estarmos aqui. Sabendo que viveríamos algo sobrenatural. Porque o Senhor está conosco. E é assim que nós temos caminhado. Então, assim, busque que o Senhor seja suficiente na sua vida. Se Ele é suficiente, você vai aprender a se contentar com aquilo que o Senhor tem. No lugar que o Senhor tem te colocado. A forma como Ele tem conduzido a sua vida. Você vai aprender a se contentar. Se Ele é suficiente. Então, talvez, o grande segredo do contentamento é nós termos Deus como suficiente. Cristo como suficiente das nossas vidas. Sabendo que Ele vai nos dar o que comer, o que vestir. E que a gente não precisa falar, às vezes, com alguém. Porque Ele sabe. E Ele supre. Isso é muito maravilhoso. Deus é maravilhoso, gente. Deus é tremendo. Mas, fica aqui a minha indicação, então, de leitura. Desse livro pra vocês. Com o contentamento. Ele é lindo. Eu só queria ressaltar isso. Eu amo quando o livro tem a capa de guarda. Maravilhosa. Olha, ele não é um livro de capa dura. Mas, ele tem uma capa de guarda maravilhosa. E ele também é bonito nos capítulos, sabe? Olha. Aqui, ó. Tem questões pra meditar. E aí, tem umas folhas. E aí, quando você vira o capítulo, sempre tem umas folhinhas. Eu amo quando os livros se preocupam por isso. Em geral, os livros cristãos não se preocupam com isso. A gente vê livros... Olha, que lindo. A gente vê livros do meio secular, vamos dizer assim. Não são cristãos? Maravilhosos. Lindos. E poucos livros cristãos bonitos, né? Assim, visualmente. E esse livro é lindo. Ele é lindo. Eu amei. Que a gente possa fazer mais livros assim, né? Mais bonitos. Que o nosso meio cristão tenha mais livros de capas de guarda bonita. Assim, igual a... Qual que é aquela editora que fez aquele... Daquele... Thomas Nelson. Nossa, Thomas Nelson. Que editora excelente. Meu Deus, os livros deles são sempre sensacionais. Esse aqui é da Trinitas. Em parceria com a Pilgrim. E ele é lindo. Parabéns. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Me fala aqui sobre contentamento. Me fala aqui o que você pensa sobre esse assunto. E agora eu tô lendo o Cristianismo Puro e Simples. Em breve vai ter resenha no canal. Sei que não tá tendo vídeo toda semana aqui. Mas não sei se vai ter também. Tenho falado à medida que o Senhor tem me conduzido. E é isso. Mas espero que vocês gostem. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deus abençoe. Até mais.